Olá, meu povo, boa tarde. Tudo bem com vocês? Comigo tudo bem? Graças ao nosso poderoso Deus. Deixa eu mostrar aqui o meu almoço de domingo. Fiz aqui, fiz não, na verdade foi a minha filha que fez para o meu almoço especial de hoje, meu povo lindo. Hoje é o meu dia especial, 40 anos de casamento, então o merecimento de um almocinho, né? Para mim e minha casa, não é não? Aqui tem o risoto, outros fornos, arroz de forno, aqui uma carninha de panela, uma saladinha de pepino, uma saladinha de cenoura, né meu povo lindo? E não deixando para mostrar e convidar vocês para vir esse almoço. Fui até convidada para almoçar fora hoje, mas sei lá, né? As comidas também por aí estão muito caras e depois você almoça, aí tem que pensar na janta, não é não? E aqui você já almoça, já janta e já almoça amanhã. É ou não é? Então é por aí, por aí mesmo. Aqui tem o meu vaso de flor que ganhei de aniversário de idade, está meio escurinho assim, porque está com, reflexando a luz do dia, a luz do sol. Mas aqui hoje o dia está meio embaçado, e chamar o povo, a marido e filho para vir almoçar. Então esse foi o meu videozinho de hoje para não passar em branco, né meu povo, nessa data tão especial, tão longa, tão dificultosa, mas porém até aqui o meu Deus me sustentou, me dando paciência, sabedoria, em termos de tudo quanto for paciência, né? Para chegar até aqui esperando que chegue aí os cinquenta, os sessenta, os setenta, os oitenta, os noventa, né? Aqui na terra. Mas se não, se não for da permissão de Deus, com certeza quero fazer essas comemorações juntamente com Deus na glória. É a minha esperança, e a esperança nunca se pode acabar, né não? A esperança não pode acabar, a fé não pode acabar. E hoje é o meu video especial do meu almoço, junto com o marido, minha filha, infelizmente a outra filha está trabalhando, não pode estar aqui, com os netos. Mas enfim, o importante é que eu tenho vocês em minha volta, que Deus abençoe a todos neste dia, o início de semana aí abençoado, para todos nós, em nome de Jesus. Espero que vocês gostem desse vídeo, não se esqueça de comentar, de dar aquele joia, né? Para me ajudar aí, o seu joinha é muito importante, comentar também é muito importante, divulga aí, e até o próximo vídeo, assim querendo o nosso poderoso Deus. Pois é, meu povo lindo, depois do meu ranguinho abençoado, olha só, não poderia faltar aquela sobremesa, tem nome? Tem nome essa sobremesa, meu povo? É, não tem nome, só tem sabor, delícia. Já tinha fechado o vídeo, aí eu falei, ai, a sobremesa que eu não fiz, não fiz o vídeo, mas é isso aí, tá valendo, né? Tá valendo. Olha que tudo, meu povo, que tudo. E aí, tá valendo.